Boa nascida Olha que o amor, Luciana É como a flor, Luciana Olhos que vivem sorrindo Riso tão lindo Canção de paz Olha que o amor, Luciana É como a flor, que não dura demais Embriagador, mas também traz muita dor Pro Luciana Olha que o amor, Luciana É como a flor, Luciana Olhos que vivem sorrindo Riso tão lindo Canção de paz Olha que o amor, Luciana É como a flor, que não dura demais Embriagador, mas também traz muita dor Luciana Olha que o amor, Luciana Olha que o amor, Luciana É como a flor, Luciana Olhos que vivem sorrindo Piso tão lindo Canção de paz Olha que o amor, Luciana É como a flor que não dura demais Embriagador, mas também traz muita dor Luciana Olha que o amor, Luciana É como a flor, Luciana Olhos que vivem sorrindo Piso tão lindo Canção de paz Olha que o amor, Luciana É como a flor que não dura demais Embriagador, mas também traz muita dor Luciana 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 Obrigada.